O Sassi Pererê, um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, tem um dia no calendário só para ele. A data, dia 31 de outubro. Foi oficializada em janeiro de 2004 com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro e fazer um contraponto ao crescimento das comemorações do Halloween no Brasil, que ocorrem no mesmo dia. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação.